E aqui o Richard Richard Colowny Faz aí DJ Vermin Quantas pessoas cabem dentro de um Ford Ka? Nossa Essa aí eu acho que não é eu Mano O Ford Ka O Ford Ka O Ford Ka O Ford Ka tem história demais O Ford Ka é o seguinte O Ford Ka é o carro que o Yuri tinha Na época que a gente andava de skate Nossa Eu não consigo nem contar essa história Não conta, nem conta Mano, a gente colocava tipo Acho que o recorde foi tipo, sei lá, 15, 14 pessoas 15 no Ford Ka? Você não faz ideia Foi assim Eu lembro da vez que foi assim No motorista, pode falar essas coisas? É meio contra a lei É meio contra a lei É tipo um meio ilegal Tá gravado É meio ilegal Ao vivo é só semana que vem Ah, não Então depois vocês cortam Foi assim, velho É, a corta ao vivo, tá? O Yuri dirigindo Depois a gente corta A gente faz o corte, né? O que vocês estão mostrando aí? O que que é, velho? O que é isso? Não é nada As perguntinhas maneiras aí? Pô, escrota Não me mostra não, velho O cara é meu silão, velho Você é o único que não pode ver você Aí pega a visão Foi assim, ó Era o Yuri dirigindo Aí do lado do Yuri aqui No motorista Tinha uma pessoa Era o Yuri, era o Benz Aí um apertava a vibreagem E o outro acelerava Você tem ideia? Isso, mano Aí um em cima do freio de mão aqui Aí do lado, assim No banco do carona Tinha mais duas pessoas Ou seja Só aqui na frente Do Ford Ka Já tinha cinco Aí atrás Era quatro e quatro Oito Sacou? Então já deu treze pessoas Caralho Não, e dois no porta-malas, filho Era assim que a gente andava, velho Era assim que a gente andava De Ford Ka, velho Bom, quem dirigir Provavelmente de idade pra dirigir Era o Yuri, tio Ah, meu irmão Então tá tudo bem Se acontecer uma coisa Quem apresenta você Então tá tudo bem Ah, é Mano, mas isso era um absurdo Isso foi, tipo Milhares de vezes Milhares de vezes Vé, exposição de carangola, velho Fala o CPF do Yuri, hein? Nossa Sabe, de cabeça? Não pode, não, velho Exposição de carangola Aquele delegado que você falou Que ia trazer ele também Mentira Aí, velho Aí teve um Eu tô filmando aqui Mandando pra ele pro WhatsApp Aí Cabo Frio A gente andando lá Andando o tempo todo Pelo menos oito pessoas No carro, nove Só isso? Aí teve uma vez Que eu tava aí Agora na pandemia, né? Isso aí? Não Milhares de 2015 16, ó Aí Eu andando Eu e uma menina Dentro do carro Quebra a suspensão Ele colocou a culpa em mim Eu sei que quebrou Eu sei que quebrou A suspensão do carro Que não sei o que O que é isso, mano? Tão tava ali Mais uma pessoa Aí Tô nem aí Quebrou com você Sempre vai ter que pagar Isso nós lá em Cabo Frio Sem dinheiro nenhum, filho Sem dinheiro nenhum Pra voltar Saco Tipo assim, gente Tinha dinheiro pra pagar o pedágio E tinha que consertar A suspensão do carro Caralho Não, mano Nem sei como é que nós voltou Voltava assim, ó Pedágio Assim, ó Junto com outro Não é pra falar tudo, né? Conta tudo É pra contar tudo, sim Claro Nós falamos pedágio também Não tinha dinheiro, velho Não tinha o que fazer, mano Mas esse aí tem muito tempo Muito tempo Isso aí você tinha o que? Foi semana passada 20, 21 Não, isso tem mesmo Lá pra 2015, assim, 16 Ah, o assessor salvou Não tem medo mesmo, não Não tem mesmo, velho Eu fui lá pra 2015, 16, assim Pô, a gente não tinha dinheiro nenhum, mano Tipo, era Tipo assim A gente tava voltando de Cabo Frio Com 40 reais 30 reais, sei lá Tinha que pagar gasolina e pedágio Caralho De Cabo Frio é que, filho Não, nem pra comer uns petinhos Não, nada, mano Aí a gente Aí de madrugada, mano Ninguém, sacou? Ninguém na estrada, mano Como é que nós vamos furar o pedágio, moço? Tem ninguém, velho A gente parou Esperou, viu um carro Aí veio o carro E nós foi atrás do carro Aí furava Era o único jeito, mano Mas no pedágio dá pra passar, cara Você fala que não tem a grana O cara não tá lá Mas, pô, dá mó problema Não, a gente sabe Mas, tipo assim É mó cota Tipo assim Você fica lá Às vezes demora até uma hora Pra te liberar É meio chato Meio enjoado É É meio chato É meio chato